Quero cumprimentar o presidente da mesa, senador Otto Alencar, dizer do apreço e do respeito que tenho por esse senador, como quero manifestar o meu apreço à senadora Lidice da Mata. Quero cumprimentar a senadora Lidice, o deputado federal José Carlos Araújo, o ministro de Estado, o chefe da Secretaria de Governo, Antônio Invasaí, o deputado federal pela Bahia, Leu Lomanto, e o deputado estadual pela Bahia, Leu Antônio de Brito Lomanto Júnior. Quero cumprimentar o senador Mauro Benevides, cearense, que foi presidente do Senado. Eu me antecipei na tribuna porque eu quero ser o primeiro não baiano a homenagear a figura de Lomanto Júnior. Porque eu já vi o senador Fernando Bezerra Coelho se movimentando para vir à tribuna. E a vizinhança deles, claro, o impulsiona a vir à tribuna. Porque diante do que foi dito a respeito de Lomanto Júnior, não são apenas os baianos que não devem calar, mas qualquer um brasileiro não deve calar diante do exemplo de Lomanto Júnior. E permitam o prefeito de Jequieta presente, o homem da gameleira. Eu já estou criando uma intimidade danada. Me permitam que eu diga que nesta hora, neste momento da vida política brasileira, é que nós devemos reverenciar a memória daqueles que no exercício de cargos públicos só fizeram engrandecer o seu Estado e o seu país. E eu digo nesse momento, quero acentuar nesse momento, porque é um momento em que os políticos são lançados, são lançados diante de uma verdadeira tempestade política. se quer descrê da política, como se descrê da política, como se descrê dos políticos, se nós temos lá atrás, honrando o povo da Bahia, o povo brasileiro, um homem como Lomanto Júnior. Eu serei breve, serei muito breve, porque eu não convivi com o Lomanto Júnior. A minha convivência foi com o Lomanto, e a convivência maior com o Lomanto foi do ex-deputado e ex-ministro Henrique Alves, que é meu primo. E eu vi ali uma fotografia que me trouxe a lembrança do meu tio Aluísio Alves, que foi, olha, se vocês continuarem a aplaudir, as minhas breves palavras se tornarão em palavras mais longas. Eu quero agradecer, isso é fatente, isso só se faz impor numa coisa, que é a generosidade do povo baiano. Então, como não deixaram a hora dessa de se inspirar no exemplo de Lomanto Júnior? O político é para servir e não para ser servido. Isso poderia ser um conselho, uma referência evangélica e o é. Isso vem do Evangelho, Isso vem das raízes cristãs de um homem como Lomanto Júnior. Meus amigos, perdoem-me se estou trazendo aqui a emoção de um político que nasceu para servir e não para ser servido. Como Lomanto, muito obrigado.